E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patoffi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um GTAzinho dos Brod, né? Que o bagulho é que é louco mesmo, doido! Sejam muito bem-vindos, pessoal, espero que vocês gostem de mais uma corridinha pra te ver a lotando, a gente T20 dourado, o bagulho é doido mesmo, doido! Então vamos pra cima dos caras, eu sei que aqui, nesse mapa, vou ter um wallride que eu provavelmente não vou conseguir fazer, tá? Um outro fantasma exatamente por isso, porque é um wallride gigante, e o desafio é realmente você fazer o wallride e não necessariamente você zoar a galera, aliás, só que se estivesse no modo normal, ia ser range atrás de range, jovens! Então vamos evitar a fadiga, né? Acabei de voltar a gravar o bagulho, não quero já passar raiva logo no primeiro dia, e agora... Bom, eu já fiz um wallride nessa posição aqui, na real! Cara, eu já fiz esse wallride! É que não é exatamente esse, na real, mudou o... mudou o wallride, né? Mas era nesse lugar aqui mesmo! Então vamos lá, deixa eu me concentrar, precisa passar com a roda, com o meio do carro por aqui, subir na moralzita... Perdi o controle, tá? Ah, não é meu forte wallride, como vocês sabem, mas eu acho que eu consigo dar conta aqui, velho! Eu nunca fiz um desafio de wallride tão grande, desde que eu arrumei o esquema dos monitores aqui no meu quarto, né? Então desde que eu melhorei o meu esquema aqui, de monitores... Puta que pariu, eu fui bem pra caralho, mas não vai cair no final! Caralho, a galera toda já fez, velho! Caralho, a galera toda já fez esse pá, mano! Que merda, hein? Eu vou tentar fazer um pouco mais rápido... Eu não sei se eu deveria realmente ter pego o T20 nesse mapa... Puta que pariu! Tô burrão, hein, tio! Tô burrão, mano! Vamos lá de novo! Afastar um pouco a câmera... Ai, ai, olha o Zettler, é difícil, velho! Muito, muito, é difícil mesmo, mas é questão de se concentrar... Se você se concentrar aqui, eu acho que vai... Tem que se jogar aqui, puzzle, inclinar, ajeitar... Não é tão difícil, tá ligado? Ele... Ele é difícil... Pô, a galera já terminou a corrida aí! Já cinco pessoas já terminaram, velho! Caralho, fodeu muito hard! Isso aqui é absolutamente o meu ponto fraco no GTA... O IRISE muito longe eu não consigo fazer, não! Dá pra continuar ou não? Beleza! É, fodeu! A real é que fodeu! Porque eu não consigo fazer essas paradas! Eu sempre tenho dificuldade pra caralho fazer isso aqui! E eu pensei que talvez arrumando o monitor eu melhorasse... Mas a real é que ainda tá difícil pra caralho pra mim! Ai meu coração! Calma, eu acho que se eu tentar ficar na parte de baixo dos containers... Vamos ver se melhora, calma! Me joga aqui, puzzle, encostei, subi... Vai, 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 vai! Ah, mas que caralho, né, velho? Mas que caralho! Mas que caralho! Olha que eu tô me esperando de novo lá na ponta, velho! Vocês são muito lindos, viu? De ficar me esperando pra eu tomar e descer! Mesmo, vocês tem que ser lindos mesmo! Porque eu sou lindo, então todos somos lindos! Vamos lá, jovens! É agora! Com calma! Posiciona pra top! Isso aqui pra mim é um desafio tão grande! Tão grande! Tão grande! Quem me acompanha há um tempo sabe que antigamente eu tinha bastante dificuldade com o... Com as rampas do... Na moto, né? Rampa de moto pra mim era uma tortura! Eu acho que também a outra tortura sempre foi esses wallrides muito longos! Eu nunca consigo fazer essa porra! Ae, caralho! Ha, ha, ha! Ela veio só! Pô, tudo bem, galera! Tenho que me esperar, né? Ó, terminou o sétimo lugar! Agora, se o oitavo terminar, fodeu! Vamos ver o que vai acontecer aqui! São quantos checkpoints? Ihhh! Caralho! Caralho! Ferrou! São... São duas voltas! Pior que se os brother me ver aqui eles vão tentar passar! Porque eles devem... Caralho! A galera já fez duas voltas, mano! Ferrou! Vou tomar a INC! Puta merda! Entrei agora na segunda volta! Sem chance! Caralho! Esse cara tem que ficar dez minutos me esperando ali! Espera mesmo, tio! Caralho! Eu amo vocês, seus lindos! Tamo junto! Tamo lá! Vamos tentar! Pelo menos a gente já... É bom que, mano! Isso aqui tá me ajudando! Os caras parados ali! Eles me ajudam a treinar, tá ligado? A recuperar a forma! Porque se o chest tomar a DNC teria acabado! É isso aí! Então... Pra mim é bem bacana que eles esperem! Mas, caralho! Vocês já estão no nível de fazer essa bagaça aqui! Assim, velho! Meu Deus do céu! Tipo de primeira, tá ligado? A gente faz um pouco muito rápido, mano! Yey! First day! Porra! Porra! Yey! Vamos fazer bonito aqui, jovens! Vamos fazer bonito! Vamos fazer bonito! Vamos fazer bonito aqui, ó! Iiii! Vamos lá! Todo mundo aqui, ó! Com o carro sambando! Hahaha! Gostou do vídeo? Avalia! Deixa o seu joinha! Seu favorito! Se inscreve no canal pra muito mais conteúdo! Obrigado por terem assistido mais esse vídeo até aqui! Obrigado, galera! Pra gente faria! Vocês são os melhores jovens! É isso aí! Vamos ver quem tem mais coragem, hein! Quem vai por último nessa porra! Burrão, mano! Bagulho fácil! Já fiz, ô filha da puta! Eu não sabia! Quem será? Os caras vão tomar NC, hein! Todo mundo aqui vai tomar NC! Nem fodei todo mundo! Vem! 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 Abaçou todo mundo! Isso aí pessoal! Muito obrigado! Tamo junto! Abraço! Até a próxima! Fui!